Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula de computação gráfica 3D, aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspar e nesse vídeo nós vamos aprofundar um pouco mais na introdução ao 3ds Max e vamos descobrir como criar formas primitivas estendidas, ou simplesmente formas primitivas que possuem mais opções do que as primitivas básicas que nós vimos na aula anterior. Só recordando, para você que não viu, nós temos duas aulas que foram publicadas antes desta, na primeira nós entendemos como funciona a interface do Max, como configurar, como mudar a interface e também vimos como restaurar essa interface caso haja algum acidente e você venha desconfigurar o programa. Na segunda aula nós aprendemos como criar as formas básicas primitivas, como vocês podem ver nós criamos box, criamos esferas, cilindros e também rosquinha ou toros, e agora nós vamos aprender como funcionam as primitivas estendidas ou as primitivas que possuem mais opções de superfície. Antes de começarmos essa aula, eu já quero convidar você a participar da nossa família da computação gráfica 3D, então clica aqui abaixo no botão inscrever-se, ative as notificações e também deixe aquele apoio através do seu like. Para você que está nos assistindo pelo site, observe que no cantinho do site tem um sininho, ative esse sininho para que você receba todas as atualizações que foram publicadas no site, mas não forem publicadas em outros canais, isso é importante para você ficar atualizado. Bom, começando essa videoaula aqui, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é mostrar para vocês que na aula anterior nós criamos formas básicas primitivas, então nós temos um box, temos uma esfera, temos um cilindro e temos aqui a Torus, além desses nós temos outros objetos primitivos que estão logo aqui no nosso painel ou simplesmente no menu Standard Primitives e temos aqui os botões para criar essas primitivas. Agora nós vamos passar para o próximo menu que é o menu chamado Extended Primitives ou simplesmente primitivas com funções estendidas. A primeira primitiva que eu quero começar aqui é a Edra, já que está na sequência, então começamos aqui pela Edra, vamos criar aqui uma Edra simples e essa Edra, como nós podemos ver, tem um formato prismático, um formato simples, que é uma primitiva bem simples nesse momento, porém não se enganem, essa Edra que ela pode se transformar em várias outras formas complexas. É importante ressaltar que nessa videoaula não dá para falar sobre tudo que dá para transformar esses objetos, que dá para transmutar eles, mas eu peço a você que está nos assistindo que teste as opções que eu vou mostrar, faça variações, até para que você entenda melhor, de forma mais aprofundada, como funcionam aqui os objetos Extended Primitives. Então começando aqui pela Edra, como eu já falei, nós temos esse formato que lembra muito um balão de festa junina, para quem já conhece essa forma, temos uma forma bem simples. Porém, aqui abaixo nas opções, por exemplo, da família, nós podemos mudar o parâmetro dessa Edra. Então vamos aqui em Pi, e eu acabei de chanfrar os cantos dessa Edra, veja que nós vamos chanfrar aqui alguns cantos, vamos apertar aqui o botão F4 para visualizar o wireframe, vou isolar essa Edra para a gente poder ver melhor, e vamos para a vista perspectiva maximizada, o Alt e W. Então com essa Edra aqui, observe que nós temos os cantos chanfrados, vamos aumentar ou reduzir o valor Pi e Ki, para ver esses detalhes acontecendo, e veja aí que nós já temos a transformação da nossa Edra. Aqui abaixo também nós temos outras opções, e um botão Reset, para poder resetar, caso você venha e alterar muito. Então vamos alterar aqui o tamanho, vamos clicar em Reset, e ele vai voltar aqui para o padrão. Vamos deixar aqui um pouquinho mais alto, para poder ver melhor, tá? Bom, feito isso eu vou voltar aqui no Pi e Ki, vamos zerar os valores, e aqui nós temos a família dessa Edra. Nessa família nós temos variações como Cube e Octa, que é esse formato aqui como vocês podem ver, e sempre modificando os parâmetros, vocês vão ter outras formas, tá? Aqui em Dodeck Icon nós temos outra forma, aqui em Star nós temos outra forma, e mais uma vez aí nós podemos mudar essa forma quase que completamente, simplesmente alterando aqui os valores do painel. Então vejam aí que nós temos uma forma bem mais diferente, bem mais avançada. Vamos resetar aqui os valores, vamos para o Star 2, que agora temos outro formato de estrela, e observem que esse objeto pode assumir formas que antes, através das primitivas básicas, nós não conseguiríamos fazer com tanta facilidade. Um detalhe interessante aqui, inclusive nós temos uma videoaula bem antiga, que eu ensinei a vocês a fazer uma bola de futebol, e essa bola é gerada justamente por essa forma primitiva, acreditem ou não, essa forma aqui ela gera uma bola. Para a gente poder gerar uma bola aqui rapidamente, eu vou vir aqui na opção de Family, vamos marcar a opção Dodeck Icon, e aqui abaixo em Pi, vamos colocar mais ou menos 30, 35, e ela vai se transformar aqui numa geometria de uma bola. A partir dessa geometria, claro, eu posso adicionar outras opções, posso enrijecer as Eds, fazer várias modificações, e transformar esse objeto aqui numa bola, tá bom? Bem, vamos para o próximo agora, vamos sair aqui do isolamento. O próximo objeto que nós temos na lista é a Torus Kynote, que seria mais ou menos ali a rosquinha, porém trançada. E nessa rosquinha aqui, eu posso voltar ela para a opção Circular, ou a opção Simples, e tenho também aqui como modificar essa Torus, para que ela fique bem diferente. Então vamos vir aqui em P, por exemplo, seria o número de voltas, e eu vou aumentar aqui ou reduzir o número. Aqui também aqui, vamos aumentar o número de tranças, e veja que o objeto vai se transformando completamente, ele não fica somente naquela forma básica. Isso aqui eu posso fazer um objeto decorativo, posso fazer uma escultura, posso criar vários elementos através dessa forma aqui, tá? Então testem bastante, mexam bastante aqui nas opções, para que vocês possam ver como que funcionam essas formas estendidas. O próximo modelo aqui é o Chamfer Box, assim como o nosso Box, ele cria um Box também, porém com os cantos chanfrados, isso aqui agiliza um pouco o trabalho. Então eu crio um Box, exatamente como nós criamos anteriormente, porém eu posso chanfrar as quinas desse Box, com um terceiro aqui, uma terceira ação. O próximo objeto aqui é o Chamfer Seal, mais uma vez, vamos criar um novo cilindro. Então eu crio o cilindro exatamente como nós fizemos na aula anterior, porém eu posso chanfrar esse cilindro. Além de chanfrar esse cilindro, eu posso vir aqui nas opções de segmentos e alterar. Então vamos aumentar aqui a quantidade de segmentos, de lados, vamos aumentar a altura, vamos aumentar o filetamento, que seria o arredondamento das quinas, e todas essas opções aqui, vocês vão ver que o painel com os parâmetros, eles vão mudar bastante a sua forma estendida. O próximo objeto aqui é o Oil Tank, seria o tanque de óleo. Então basicamente aqui ele vai criar um tanque de óleo para a gente, ou uma forma bem parecida com a cápsula. O próprio já é a cápsula, a diferença dele do tanque de óleo, é porque o tanque de óleo nós temos como trabalhar essa concavidade da ponta, vamos dizer assim, essa forma arredondada da ponta. Desenhar com o mouse aqui é horrível, mas dá para a gente poder perceber, né? E aqui na cápsula, não, a cápsula já vai ser criada já com a ponta arredondada. Aqui nós temos agora o Spindle, Spindle aqui mais uma forma bem interessante, ela vai criar esse objeto cônico, e esse objeto cônico ele pode ter aqui mais ou menos aquela forma que nós vimos ali do Edra. Vamos voltar aqui para o Edra, só para vocês verem que ele vai assumir aqui outras formas diferentes. Então eu deixo aqui que vocês testem também o Spindle. O LX seria para criar paredes, então isso aqui ajuda muito para quem trabalha com maquete eletrônica, para poder criar paredes aí na proporção exata. O CXT é a mesma coisa, porém em formato C, então eu posso criar a parede aqui com a largura, a altura e a profundidade aqui determinada pelos parâmetros que estão logo aqui ao lado. Ring Wave seria mais ou menos uma forma ali que eu já utilizei em outras oportunidades para poder simular bombas explodindo, então dá para fazer aqui uma simulação bem legal usando partículas e essa forma estendida. Temos a ROS, que seria mais ou menos ali um objeto sanfonado, daqui a pouquinho também eu vou voltar aqui nele para mostrar mais opções para vocês. E finalmente nós temos o Prisma. Então observem que toda vez que nós criamos um objeto estendido, nós temos formas bem mais diferentes aqui de trabalhar do que lá nas formas básicas primitivas ou nas formas padrões. Retornando ao Hose, nós temos um objeto muito dinâmico, então eu posso voltar aqui na propriedade desse objeto, e aqui na propriedade nós vamos alterar aqui alguns parâmetros. Veja que nós temos aqui a quantidade de segmentos, para começar, quanto mais divisões, mais detalhada a superfície. Aqui nós temos o Start e o End, onde começa e onde termina. Então nós temos aqui 90 graus e 10 graus no final. Isso aqui vai determinar qual seria a distância do início e do fim. Os ciclos, seria a quantidade de ciclos do objeto. E aqui nós temos o diâmetro, que pode ser para dentro ou para fora. Então esse diâmetro aqui ele pode alterar de acordo com o objeto. Aqui abaixo nós temos a opção Smoothie, que seria a suavização do nosso objeto. Eu quero deixar ele bem aqui reto nas laterais, eu quero suavizar tudo. Então nós temos várias opções aqui que vão modificar o nosso modelo, vão deixar ele mais diferente. Aqui nós temos o lado e finalmente o diâmetro. Agora esse objeto ele não se limita somente a parecer com esse efeito sanfonado, ele gera uma animação de sanfona também, ou simplesmente acordeon, como nós conhecemos, o instrumento. Para a gente poder fazer esse efeito, eu vou criar aqui um novo objeto, vamos criar aqui por exemplo um Box. Vou criar um Box aqui abaixo, quadradinho. Vou copiar esse Box, vou rotacionar esse Box agora a 90 graus, ou 180. Então vamos colocar aqui uma rotação total de 180 graus, desse Box. Vamos rotacionar aqui totalmente para um lado, 180 completo aqui. E agora eu vou voltar aqui no nosso Horse. Vamos vir aqui na propriedade dele. E vamos clicar aqui na opção de Pick to Objects. Para isso nós vamos ter que habilitar a opção Bound to Objects Pivot. E vamos clicar aqui em Pick Top Objects. Nesse Pick Top, eu vou clicar no primeiro objeto que eu criei. Eu cliquei aqui e ele já adicionou aqui para a gente o objeto. Temos aqui o Box número 002. Em Bottom, vamos clicar mais uma vez e vamos clicar no Box de cima. E agora ele vai acompanhar os dois Box. A partir desse momento, quando eu movimento o Box, eu consigo alterar a forma do nosso modelo. Então aqui por exemplo, vamos jogar aqui para o lado, vamos torcer um pouquinho. Volto aqui na propriedade do nosso modelo, mais uma vez. E vamos aqui em Start e vamos aumentar o Start e o End. E observe aí que eu consigo trabalhar como se fosse um eixo pneumático, uma mola ou algo do tipo. Voltando aqui no modelo mais uma vez, vamos vir aqui na tensão. A tensão também vai determinar o tanto que o nosso objeto vai curvar ou não. Então temos aqui a tensão do objeto 1 e a tensão do objeto 2. Com essa tensão eu consigo criar uma curva mais fechada. Então vejam aí que a tensão cria esse efeito aqui para a gente. Voltando mais uma vez aqui na propriedade do nosso modelo, vamos descer aqui a rolagem. Eu vou deixar essa forma retangular inicialmente. Vejam aí que ela já vai ficar mais diferente. Vamos lá em Start e End, vamos zerar os valores. Vou colocar aqui em 100% e 0, aliás, em Start e End. Agora está bom. A quantidade de ciclos vamos aumentar aqui bastante. E observe que nós temos um formato aqui de um acordeon. Então mais uma vez aí vamos posicionar aqui o nosso acordeon. E podemos aqui fazer uma animação com esse modelo. Bom pessoal, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula aqui de introdução ao programa 3ds Max, compreendendo as formas estendidas. E eu quero reforçar mais uma vez para vocês que é importante que vocês tenham essa base. Eu percebo acontecer muitas vezes de alguns alunos que estão começando no programa, não que seja errado, mas as pessoas chegam no programa, criam um objeto simples e já imaginam um mundo, já querem criar um avião, querem criar um dragão, querem criar um lutador, um personagem, enfim. As pessoas elas dão extrapolada. Eu peço a vocês que tomem muito cuidado com isso. Tentem pensar primeiro na base, assim como se constrói uma casa. A casa você não simplesmente faz as paredes e o teto, você começa pela fundação, para que a casa depois não venha a cair, não venha a vir abaixo. E assim acontece nos estudos. Tentem começar pela base, tentem aprender como funciona o programa, tentem descobrir as opções mais básicas e aos poucos vocês vão cada vez mais graduando, vão melhorando a modelagem e principalmente a compreensão sobre a ferramenta 3ds Max, que é uma das coisas mais importantes. Eu garanto para vocês que compreendendo o programa, daqui a pouquinho vocês vão fazer tudo que vocês imaginarem dentro do 3D. É isso, ficamos por aqui. Eu deixo um grande abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se gostou, já se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações e também deixe aquele apoio através do seu like. Eu deixo um grande abraço a todos e bons estudos. E aí E aí E aí E aí E aí